Música Diz meu bem O que foi que eu fiz Música Não sei que vou Me acostumar Música Olhar em mal Que não te peguei Não quero que O outro amor Te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz Música Uma noite Eu te chamo Saber 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 o que Não vai mudar Música Jamais me Te imaginei E tão sozinho Eu sofre Eu sei que o tempo ajuda A esquecer a minha dor Música Ouve bem És o meu amor Música Ouve bem És o meu amor Música 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 Música